Agora, deixa eu trazer ele cá, chegue cá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal. Chegue cá. Tá bem, tá bem, tá tudo certo? É uma panzinha. Papai, papai, papai. Gente, é o seguinte, viu? Olha, a dia tá passando. Papai, 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 papai. Papai, 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 papai. Papai, 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 papai. É a música, pô. É a música. Papai, 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 papai. Chama os alunos aí. Chama você, você. Não, Chama. Você, não, você. Não, 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 você é quem chama. Gente, é o seguinte, ó. Na loja, no site, no zap, trouxemos aqui várias ofertas. Coloca a primeira oferta. Por exemplo... Me ajuda aí, me ajuda aí. Vá, fala aí, a fritadeira. Olha aí, eita. Fritadeira. Family. Não sei dizer aquele nome ali, não. É Fry. A Fry. É lá em cartão dessa. É 1.500 watts, 4. Eita, dá grandona, viu? Essa é da grande, viu? Essa daí, assa um pacote de batatinha todinho. Olha, botou as batatinhas, bota umas linguiças por cima. No caldo da linguiça, desce pra batatinha. Ó, e essa é só uma imagem ilustrativa. Você pode colocar também peixe, cupcake, frango. Muita coisa bacana. Tudo sem óleo. 10 de 49,90. Tem mais ofertas? Olha só que bacana. Tem mais. Ó, aparador de pelos. É. Resistente à água, sem fio, 10 de 11,90. Isso é bom pro nariz, vai. Isso é bom também, ó. É. Tem mais. Cadê? Pode colocar. Aê, bicicleta. Aro 29, 21 marchas, suspensão dianteira. Olha essa bicicleta da Calói, completa por R$ 89,90 mensais. Agora quem tá em casa é só ir no Armazém Paraíba. É só ir lá. Exatamente. Na loja, no site e no zap. O nosso zap, a partir de 7 horas da manhã. Já tá funcionando. Já estamos funcionando. Qual é o zap? 3, 2, 2, 2, 5 mil. O mais barato do? O mais fácil. O mais barato do Armazém Paraíba. O mais fácil do? Brasil. Aproveita, perde tempo não. Tchau. Cheiro. Tchau. Bebê papai, bebê papai, bebê papai. Deixa eu ir aqui com o Flavinho ao vivo aqui.